A Câmara de Barretos aprovou a criação de duas CPIs para apurar possíveis fraudes na administração. A votação atraiu moradores que lotaram o plenário. As investigações vão apurar a denúncia de um esquema de adulteração nos olerites de 111 funcionários e contratos com empresas terceirizadas envolvendo comissionados exonerados. Os empregados recebiam acréscimos nos salários que ultrapassavam 11 mil reais por mês, mas nada disso constava no comprovante de pagamento. A farra com o dinheiro da Prefeitura aconteceu de janeiro a dezembro do ano passado, tempo suficiente para deixar um rombo no caixa da cidade na casa dos 11 milhões de reais. Os trabalhos devem ser concluídos em até 60 dias. A Prefeitura de Barretos declarou que é favorável às duas CPIs, fornece toda a documentação requisitada pelos vereadores e está aberta às investigações das comissões formadas.